Fala Tia Mari Fala Tia Mari Para de fazer gracinha, Duy, fala Igual você falou antes Manda pra esse Tia Mari Então fala Noah Noa Luca Luca É, a gente vai no carro pra Tia Mari Fala Luca Carro Muito bom Então fala Manda a vez Fala Tio Dan Fala Dan Ficou com vergonha agora, é? No carro É Queijo É, queijo no carro Você vai comer queijo no carro O carro Carro Então agora fala Tia Mari Mãe Isso Luca Luca Noa É Dan Tio Dan No No carro Dá bye bye Tia Mari Ai Ai Fala, fica Luca Fica Fala, fica Não 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 vai No carro É Fala, noa No Dan No Tio Dan Carro Fala, a gente tá chegando De carro Beijo Manda beijo Pro Luca Tia Mari Tio Dan Noa Não Tira o dedo do nariz Filha É feio Manda beijo Fala Boa viagem Tio Dan 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 Tio Dan